E aí galera, venho com mais um review de LoLMG, dessa vez da Flygirl, eu adquiri ela porque ela me lembra muito uma referência a Britney Spears in Toxic, daí por isso que eu comprei ela, porque eu adoro essas LoLMG que tem referência na cultura pop. Vamos começar aqui pela caixa, aqui vem escrito LoLSurpriseOMG, World Travel, que é o nome da linha, aqui vem escrito Flygirl, é como se fosse um selo, tá? E aqui como se fossem vários selinhos de vários lugares do mundo, vem falando que vem 15 surpresas, que você vai tirar roupas e acessórios e a caixa vira um playset. A lateral aqui tem a irmãzinha dela, que é a Ups Baby, que é muito bonitinha, que eu quero também. E aqui atrás tem as outras bonecas da Wave, que é a City Baby e a Sunset. A Sunset eu acho bem linda, a City Baby nem tanto. E aqui uma frasezinha em inglês, quem quiser ler é só pausar. E assim. A caixa ela vem fechada assim, tá? Daí fala aqui pra você abrir assim, daí você puxa aqui. E abre assim, ela é um pouco diferente das caixas antigas. Daí aqui vem aberto, tá? Não tem nada que proteja a boneca assim, nenhum acetato, nem nada, você consegue tocar a boneca. Aqui tem o avião das LoLs. Aqui vem as bagagens e tal. Aqui tem a irmãzinha dela no avião e o petzinho. E aqui vem escrito Wish you were here. Queria que você estivesse aqui, alguma coisa assim. E aqui tá falando Big City, BFF Beach e LaVue, Runaway, Center Stage e Music Loud. Então pessoal, eu vou tirar ela da caixa, tá? Pra mostrar pra vocês os acessórios. Eu não vou mostrar pra vocês abrindo dessa vez, eu já abri várias LoLs e medi pra vocês. Essa daqui eu vou mostrar direto os acessórios separados. Depois eu coloco a roupa na boneca e mostro os acessórios na boneca, tá? Então eu não vou mostrar abrindo igual eu sempre faço. Já volto, gente, com ela fora da caixa. Pronto, galera, eu vou dar então com ela fora da caixa, tá? Primeiro eu vou mostrar ela assim, com os acessórios, com os acessórios separados. Depois eu vou mostrar ela com a roupa em si. Vem com essa embalagenzinha aqui, que é como se fossem aviões no céu e tal. E dentro disso daqui vem um par de brincos dela. Vem com o pente rosa. Vem com essa embalagenzinha aqui. Aqui dentro vem a roupinha dela, né? A jaquetinha dela, que vem com o cabide prateado. O manual de instruções. O suporte, que o suporte dela é prata. E vem três ganchos no suporte. Ela vem com o capacetinho dela, não, o chapéuzinho. E a malinha. A malinha dela é escrito BB Air. Ela é prateada, tá vendo? Bem bonita. E ela abre. Aqui dentro da malinha veio... Os acessórios dela veio aqui dentro da malinha. Bem bonitinha. Ela é prateada, bem bonita. E veio aqui também com isso daqui. Que é como se fosse o passaporte dela. Vem com isso daqui, passaporte. World Traveler. Aqui vem com o fly girl. E aqui uma frasezinha sobre ela. E aqui atrás como se fossem ingressos pra alguma coisa. Ou passagem de avião, provavelmente. Então, pessoal. Eu vou agora colocar a roupa nela. Pra continuar o review e mostrar os detalhes da... Ah, desculpa. Antes de colocar a roupa nela, eu vou mostrar a roupa debaixo dela. Porque essa blusinha aqui provavelmente ela vai ser tampada. Então, ela vem com essa blusinha rosa. Com essa abertura aqui no peitoral. E aqui é de tulezinho, transparentezinho. E ela tem essa pinturazinha metálica. Agora eu vou colocar a roupa nela. Porque daí o resto vai dar pra ver no look dela que eu vou montar em si. Já volto então pra mostrar ela com o look completo. Pronto, galera. Então, voltei com a fly girl fora da caixa. Eu vou começar com o penteado dela. O cabelo dela é cacheado, tá vendo? Aqui tem bastante gel nas pontas. Mas eu vou dar uma lavada nele depois. Que eu não gostei dele assim. Ela vem com esse chapéuzinho de... Aeromoça. Que ele tem... Ele é um azul metálico com o simbolozinho da aviação aqui. E ele é uma tiara. Mas só que quando você coloca na cabeça dela, ele meio que amassa a franja dela. Então, depois eu vou dar uma abaixada na franja dela assim. Pra ele não amassar a franja dela. A maquiagem dela é um azul metálico. Com esse detalhe branco aqui. E aqui embaixo também é azul metálico. E tem esses quadradinhos aqui na lateral. E o batonzinho dela é um rosinha cintilante bem bonito. E os olhos castanhos. Lembrando bastante a Britney Spears. Daqui tem o microfone aqui. Tá vendo? Daqui vem escrito BB... BBPM. Tem uma siglazinha aqui. Os brincos dela são três argolas prateadas. Tá vendo? Uma maior que a outra. Descendo ela vem com essa roupinha de Aeromoça. Que é num azul... Não... Esqueci o nome de azul. Mas é um azul bem clarinho. Com detalhes em rosa. Rosa é prateado aqui. Rosa é prateado aqui. E rosa é prateado aqui. Ele fecha aqui com velcro. Mas o da minha é um velcro. Não cola direito, ó. Infelizmente o velcro dela aqui não cola direito. Tem quatro botões aqui metálicos. E esse cinto aqui que ele sai. Que é uma fivela que ela é removível. Tá? Daí descendo tem essa saia com essa abertura no lateral. E tem esses detalhes prateados aqui. A roupa dela inteira é de cetim, tá? E tem aqui os detalhes prateados. Bem bonitinho. E descendo ela vem com essa parte aqui. Que é similar ao top dela. Que é uma calça justinha com pintinhas metálicas. E descendo por final o sapato dela. Que é um sapato de um salto prateado. Com um salto aqui rosa. Tem essa parte que prende no tornozelo com uma fivela rosa. E ele é inteiro prateado. Ah, e as unhas dela aqui são rosa bem bonita. Um pink bem bonito. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau. E até o próximo. Tchau.